Oi pessoal, eu sou Henri Soares, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos e essa daqui é a Floquinha, um dos meus cães adotados. Eu tenho vários, quatro. Dois ficam na minha empresa e dois ficam na minha casa. E a gente tá aqui pra dar um recado pra vocês. Quer descer, Floquinha? A Floquinha vai descer aqui, mas eu vou continuar. Bom, gente, seguinte, eu sei que muitas pessoas querem ter animais de estimação, querem ter o seu amiguinho, mas não tem porque o custo é muito alto pra você ter um animal, né? É vacina, é ração, é consulta quando ele fica doentinho. A gente da ONG tá com 450 animais, entre cães, gatos e cavalos. A gente precisa que esses animais tenham um lar, que eles tenham um carinho, que eles tenham uma família. E a gente sabe que às vezes é impedimento gasto por conta da crise, enfim, das famílias não terem condições pra cuidar. Então a gente resolveu fazer uma parceria com a Clínica Paraíso Super Pet, que é a nossa parceira, que fica aqui na Barra, Ana Vitor Konder, 406. E essa parceria dá o seguinte, quem adotar um animal no Paraíso dos Focinhos tem um ano de consulta grátis a cada três meses, pode trazer aqui o animal, vai ser atendido totalmente gratuito e vacina por três anos. Então vocês não vão precisar se preocupar com nenhum desses dois tratamentos, nem a vacina, nem a consulta. Não é bacana? Não é um incentivo pra vocês adotarem e levarem um amiguinho pra casa? Bom, é só entrar nas nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram, arroba a ONG Paraíso dos Focinhos. O e-mail é queradotar, arroba paraísodosfocinhos.com.br. Tem 450 animais esperando vocês lá. Dá uma olhadinha, escolhe umzinho, leva pra casa, dá um carinho. Eles viveram na rua, precisam muito de vocês. Bom, com essa ação a gente conta com muitas adoções. A gente vai aguardar o contato de vocês e os animais também ansiosos. Um beijo, boa semana!